Gente, começando mais um vídeo Eu infelizmente perdi o áudio original, perdi não, eu gravei o áudio original Com o som da televisão ligado, quer dizer, havia duas captações de som Da placa de captura e da televisão, a que a câmera pegava Aí como eu perdi o áudio, ficou ruim o áudio Agora vamos lá, na montanha da morte Vamos a ajeitar a brilhada aqui Subindo aqui, bateu um papo com os Goron O chat Tá mal-humorado Os caras tão super mal-humorados Eita, nada segura eles Vamos dar o fora então, né? Sem papo O Dizem que eu não sabia quem era Vamos retornar para Ordon Olha lá com o bó É pona Vou fazer a pose da brilhada do descontrole Lembrando que eu já joguei Esse vídeo e esse comentário não é ao vivo Pose da vitória Podia faltar, né, gente? Pude segurar, né? Podia faltar, né? Vamos lá, bó, vamos parar a orna. Vamos lá, bó, vamos parar a orna. Vamos lá, bó, bó, vamos parar o bó. Vamos lá, bó, bó. Vamos lá. Vá lá, bó, bó. Vamos lá, vamos entregar na província de Ordona. Vamos lá, vamos aprender mais uma habilidade. Aí foi quando deu muito ok que o vídeo estava som ligado. É um monstro que eu já sei, a habilidade anterior que ele ensinou. Agora nova habilidade, shield ataque. É um monstro que ele ensinou. Segunda habilidade, shield ataque. É um monstro que ele ensinou. É um monstro que ele ensinou. É um monstro que ele ensinou. É um monstro que ele ensinou.